E aí, gostou do meu... Ficou bem bacana, Marti. Bandana, turbante, ficou chique, não ficou? Ficou bacana. É bom que muda, ainda mais pra cozinha, né? É, já fica preso, não vai cair cabelo na cozinha. Não cai cabelo, exatamente. Porque hoje você tá só no gel aí, o cabelo não vai cair. O cabelo não vai cair de jeito nenhum. Mas vamos lá aprender? É fácil de fazer? É fácil, o que que acontece? O caruru já é um prato típico baiano, né? Que é uma culinária afro-brasileira, trazido pelos escravos da África, o quiabo. A feijoada. A feijoada, entre outros. Quantas delícias. E aí, o que que aconteceu? Eu resolvi ter, eu tive a ideia de a gente pegar isso e fazer uma junção, resolvi trazer as nossas abóboras. Porque eu acho que nada mais de miscigenação, mais de diversidade do que abóboras. Porque antigamente os indígenas já cultivavam abóboras, Então, cada colonizador trouxe as sementes de suas abóboras e levou as sementes dos indígenas pra fora. Ah, que legal. Então, por isso que eu resolvi montar esse prato, tanto com o caruru, quanto com as abóboras. Ótimo. Então, vamos começar? Então, vamos lá. Essa aqui é a abóbora caburé, que é uma abóbora, mini abóbora, né? E ela, ela dá justamente nessa época, novembro, época das chuvas, então tá um preço bem sensível no mercado. Então, por isso que eu resolvi trazer ela. Mas também trouxe esse pupquino, que já é uma abóbora importada, justamente por isso ela já é um pouco mais cara. Mas então é isso. E a preparação das duas é exatamente idêntica, o tempo de cozimento é o mesmo, então assim, eu trouxe as duas pra dar uma diferenciada. Então vamos lá, primeiro a gente começa fazendo a nossa abóbora. Inclusive, semana que vem, gente, eu acho que a gente não vai falar no programa, a gente ia falar, mas acho que não vai falar mais, não sei se vai falar, não lembro, não me lembro. A Bárbara vai me lembrar. Sobre o Thanksgiving, que é uma tradição americana, que é o dia de ação de graças, e eles têm uma tradição de comer um purê de abóbora, uma doce, uma coisa doce. De repente, se a gente for falar aqui no programa, a gente aproveita e faz. E é a semana que vem, é na última quinta-feira do mês de novembro. A última quinta-feira do mês de novembro. É como se fosse um Natal mesmo pra eles, viajam, como viajam pra outros estados pra encontrar com a família, pra ter aquele tempo. Inicialmente foi isso mesmo, pra ser um dia de gratidão a Deus. Infelizmente, muitos perderam o verdadeiro sentido, como o Natal também já perdeu o verdadeiro sentido, mas as pessoas ainda se reúnem e é muito gostoso. Bacana. Vamos lá? Vamos lá. Então a gente vai pegar a nossa abóbora caburé. Então o primeiro que a gente vai fazer, a gente vai tirar essa tampa, né, pra poder retirar a semente. Então com a ponta de uma faca pequena, a gente faz uma perfuração. Que é simples, não é nada difícil você treinando em casa. Tá. Eu tenho essa faquinha também. Ela é ótima. É bacana. Tem que ser uma faca assim, um pouco afiada, com ponta e tudo mais. E viu que solta bem fácil? É verdade. E a gente tira a semente com a colher. Ou com a ponta, com o lado do cabo da colher, se for mais fácil. Vou deixar aqui no cantinho. Enquanto você tira... Não, pode falar. Não, porque depois eu vou explicar as propriedades dessa semente, que dá pra ser utilizado e tudo mais. Ah, tá. Rapidinho, enquanto você tira, deixa eu ler aqui. Olá, Márcia. Manda um beijo para as minhas filhas Bianca e Beatriz. Estamos ligadinhos, amando as dicas. Abraços. Lenine, sou de Silva Jardim, interior do estado do Rio. Beijo para vocês, hein, queridos do exterior do estado. Silva Jardim. É, que cidade diferente. Pastor Cledimar Santos, de Bom Jardim de Goiás. Parabéns pelo programa. Minha família é sempre ligada na rede super. Obrigada, querido, pelo carinho de vocês. Um beijo grande para vocês também. Tem aqui um recadinho, mas é muito grande. Daqui a pouco eu leio. Tem a Areta de Belo Horizonte, que diz, trabalha num banco e sofre preconceito. Ela é gerente de contas e tem gente que não aceita que ela tenha chegado tão longe. Que coisa triste, né? Areta, continue firme, viu? Sendo a melhor aí no que você faz, para mostrar para o povo que você é boa mesmo. Não importa a cor, não é? A cor que faz a gente. A gente é que faz a gente ser o que a gente é, né? Exatamente. Falou bem. Então a gente tiramos todas as sementes da abóbora e aí a gente vai emergir ela numa água fervendo, que já está aqui. A gente pode colocar a abóbora. Isso, a abóbora já limpa, bem higienizada. E aí a gente vai deixar isso aqui cozido. Só na água? Na água, sem nada, nada, nada. Durante 15 minutos. Tá. Enquanto ela está cozinhando, eu já trouxe as nossas cozidas aqui, que a gente vai continuar o processo, porque senão não vai dar tempo. Isso. A gente vai fazer no caruru. Tá. Panela quente. Então a gente vai pegar uma panela bem quente para começar o caruru. A gente vai usar o nosso azeite de andê. O de azeite. A cebola. Enquanto isso, eu vou ler um recadinho. Adoro o programa Beijos Nayala de Itamarajú, na Bahia. Beijos Nayala. A nossa castanha de caju, que está na receita, né? Uhum. Acho que também está. Se você quiser, quer fazer menos barulho. Quer? Não, tá bom. Esse aqui está tranquilo. Para não dar muito sabor no azeite de andê, para não tirar o sabor das outras coisas, a gente põe um pouco de azeite também. Eu gosto de misturar bem os dois. Aham. Eita, cheiroso! Todo mundo com fome? E daí a gente coloca o nosso quiabo. O que acontece? As pessoas falam muito do quiabo, está babando, não está babando, mas a gente controla isso com a acidez do limão. Então a gente vai colocar aqui o suco de um limão. E vai cortar a baba, vai parar de babar. Isso. E para ajudar ainda mais o tomate, que o tomate também... Olha o quiabo ali, olha o quiabo ali. Babando. E o nosso caruru, ele leva algo especial, geralmente... Essa aqui é uma receita já com a minha assinatura, com a minha cara. Leva o nosso camarão seco. Só que eu vou usar o camarão in natura mesmo, porque é o camarão seco. Ele é mais salgado e tem um tempo para salgar. Então, às vezes, se a gente acha um camarão mais barato, assim, na promoção, dá para usar em casa também. Isso. De vez em quando, a gente tem que procurar muito. Procurar muito. Olá, Márcia. Minha mãe não perde um programa seu. Mando um beijo para ela. Somos de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O nome dela é Carmen e o meu é Janaína. Beijos, Carmen e Janaína. Para todos vocês de Nova Friburgo. Obrigada pelo carinho. Os nossos camarões vão dar uma dourada, separada. Eles já foram temperados anteriormente com sal, pimenta, um pouquinho de limão. Enquanto isso, eu vou deixar o pessoal anotar os ingredientes, tá bom, Luiz? Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Delícia! Ingredientes do caruru na abóbora caburé. 1 kg de queabo. 5 abóboras caburé. 500 gramas de camarões limpos. 1 cebola. 200 gramas de castanhas de caju. Suco de 1 limão. Água. 2 tomates. 1 colher de sopa de alho. 1 1⁄2 xícara de café de azeite de dendê. 1 1⁄2 colher de sopa de curry. Cebolinha. 1 1⁄2 colher de sopa de chimichurri. 1 manga firme. E 1 batata de gengibre. Eita, que o negócio cheirou de conforto agora. Enquanto foi falando as receitas, estava acabando de dourar aqui os camarões, já coloquei o chimichurri, já coloquei tudo que foi falando lá em seguida. A gente vai dar uma douradinha leve no camarão para ele não passar muito. E a gente vai colocando ele lá na panela. Vou colocar junto com o quiabo lá. Junto com o quiabo. Ele vai cozinhar junto com o quiabo. Em vez de você comer frango com o quiabo, é camarão com o quiabo. A diferença é pouca. Desligar aqui a nossa panela. Oh, maravilha. Olha o tanto de coisa, gente. O tanto de coisa que esse Luiz traz. Tem manga. O que você vai fazer com essa manga? Exatamente. A manga vai na receita, que é outro diferencial. Para dar uma quebrada na acidez do limão, para ela dar uma adocicadinha. Delícia. Ela combina muito com a abóbora. Eu falei da semente aquela hora, Márcia. Enquanto vai cozinhando aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as abóboras depois de cozidas. Enquanto está preparando ali mesmo o caruru, a gente vai levar as abóboras no forno para dar uma dourada. Durante uns 10, 8 minutos já fica bacana. Beleza? Você passou alguma coisa nela ou não? Só azeite. Tá. Mais nada, nem tempero nenhum. Só um azeite para não dar aparência de ressecada. Tá, ok. A Alcione Silva Araújo de Caeté diz, Márcia, tudo bem? Estou assistindo o seu programa. Outro dia também fui vítima de preconceito. E certamente eu não fiz nada, mas sinto que isso tem que melhorar em nosso amado Brasil. Isso aí, Alcione. Se você foi vítima de injúria, ou de, né, como a Cristina explicou para a gente, você deve procurar, deve denunciar, né? Porque quanto mais a gente denunciar, a gente usar a lei que existe a nosso favor, seja qual for o tipo de preconceito, mas a punição vai fazer com que as pessoas parem, né? Nem que dentro delas elas não tenham mudado, infelizmente, mas pelo menos elas vão deixar de fazer, porque senão elas serão punidas por isso. Então a gente precisa realmente agir. O Ricardo diz, parabéns pelo programa, ora em favor da minha vida ministerial. Amém, Ricardo? Vamos orar daqui a pouco. A Valdene Gomes de Contagem. Márcia, parabéns pelo programa. Uma benção. A Sônia diz que realmente preconceito é algo intenso e muito ruim. Beijo, Sônia. Obrigada pelo carinho de vocês. Então, Márcia, as abóboras já estão assando. Ele vai finalizar aqui e assim em seguida a gente já vai montar o prato e finalizar. Eu coloquei gengibre, também está na receita. Pimenta, um pouco de pimenta para dar aquele ar de comida baiano. E a gente finaliza com o cheiro verde e a nossa manga que a gente vai colocar para deixar cozinhando por mais alguns minutos. Hum, que maravilha. E para acompanhar, eu sempre faço assim, sempre vou ensinar o prato, mas eu sempre trago alguma coisa para estar acompanhando. A gente vai fazer um arroz amarelo sul-africano. Que ele é um arroz que ele é cozido, é mais uma dica para quem quiser fazer, ele é cozido no açafrão, com um pouquinho de sal e bem levezinho no alho, porque ele vai acompanhar o nosso prato. E aí a gente vai finalizar ele dourando esse camarão VG e depois jogar ele nessa própria frigideira com o sabor do camarão. A gente vai colocar uva passa e um pouco de canela para acompanhar o nosso prato. Que delícia. A gente já monta agora? Isso é que dia. Agora. Vamos lá. Agora. 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 Então, enquanto você faz isso, Luiz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá e volto, Bárbara, o que eu faço? Já que você já explicou? Pode fazer. Você colocou alho. Alho. O camarão já está temperado. Aí você vai puxar o camarão. E depois vai trazer o arroz. Exatamente. O arroz e finalizar, esse arroz como eu disse, foi cozido com açafrão e finalizar com um pouquinho de canela. Tá. Beleza. Depois eu volto então. Tá bom, Marcia. Então tá bom. Vamos lá. Gente, é muita coisa boa, né? Que acontece ao mesmo tempo, né, Lucão? Isso aqui é um verdadeiro quiabo, gente. Meu Deus. A nossa comidinha gostosa aqui, feita pelo chefe Luiz Balbino. Que o tempo voa. Voa. Que bom que a gente tem um programa gostoso, mas infelizmente passa rápido, né? O Anderson dá parabéns pelo programa. Ele é de Betim. Obrigada, Anderson. Um beijo pra você. Obrigada pelo seu carinho. A Regilene e família de Nova Friburgo também estão assistindo o programa. Marcia, boa noite. Manda um abraço pra mim e pra todos da Igreja Batista Renovada em Cristo. Beijo pra vocês também, queridos. Vamos lá, gente. Tá acabando o programa. Então, eu vou orar e provar. Isso aí é o que, meu filho? Isso é a semente que eu falei da semente de abóbora. Ah, sim. Só pra falar. Você pode torrar ela, pra aproveitar as propriedades delas. Além de medicinais, são bem saudáveis. Cheirosa, delícia. E aí pra colocar, decorando o prato com algum acompanhamento. Maravilha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Você que está em casa, aproveite esse momento. Coloque sua vida diante de Deus e ore comigo. Pai, muito obrigada. Com os teus olhos. Que enxergar o outro com o teu amor. E amar como o Senhor nos amou, nos ensina. Que somos todos iguais, ó Deus. Que todos temos o mesmo destino, Deus. E nós precisamos entender isso, amar e praticar isso dia a dia na nossa vida. Muito obrigada por cada um que participa do programa de hoje comigo. Que o Senhor abençoe suas vidas, abençoe o que eles fazem, abençoe o trabalho deles, os planos, os sonhos, as dificuldades. O Senhor possa ensinar da sabedoria. Abençoe a todos que estão nos assistindo agora. Que eles sejam curados, sarados, salvos, transformados e libertos no nome de Jesus. Obrigada por esse alimento, pela vida do Luiz. Que o Senhor possa abençoá-lo também em tudo que o Senhor possa nos ensinar. A dividir sempre o alimento com aqueles que não têm. Eu te peço agradecida no nome de Jesus. Amém. Deixa eu só registrar aqui, que eu disse que ia ler, que era muito grande. Um recadinho. Ela é baiana, o nome dela é Josi ou Josi. Ela é baiana, nasceu na Bahia, mas mora em Contagem. E ela está assistindo ao programa. Josi, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Ela disse que foi vítima de preconceito e criou um rap. Mas ela mostrou para a pessoa. A pessoa disse que ela tinha muito futuro só se ela fosse branca ou se tivesse dinheiro. E ela ficou muito triste, ficou... Ela falou que quase morreu com isso. Josi, deixa essa pessoa... Essa pessoa não merece. Deixa essa pessoa para lá. Viva a sua vida, seja o que você é. Enfrente, corra atrás dos seus sonhos. Ore, peça a direção de Deus. E vá passando por cima dos obstáculos, porque eles sempre virão. Eles vêm para todos nós. Não importa a nossa cor, os obstáculos existem. Cada um de um jeito, cada um de um tipo, mas a gente vai enfrentando, a gente vai rompendo com trabalho, com força, com oração, com alegria e sem desistir, sem desanimar. Tá bom? Vamos lá provar essa delícia, meu Deus, que camarão gigante. Posso dar uma recadinha, mano? Claro, pode, deve. Eu queria mandar um abraço para minha amiga Fernanda Pedrosa e dizer que dia 2 de dezembro nós estaremos ministrando um curso de culinária saudável lá na Vila do Chefe. Inclusive, todos aqui estão convidados. Eu voltei. Inclusive, todos estão convidados a participar. E é isso. 12 de dezembro? 2. 2 de dezembro. 2 de dezembro. Fala mais o que você faz rapidinho. Ah, não, tranquilo. Eu sou especializada em comida sem glúten, sem lactose, em uma culinária mais saudável. E a gente vai estar ministrando um curso para quem quer aprender um pouco dessa culinária, desmistificar algumas coisas sobre culinária vegana, que também pode ser bem saborosa. E é isso. E como que está aí, Marcos? Abóboras, pode comer. Delícias, aproveite tudo. Tocante demais. Delicioso, pimentinha, maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Foi ótimo. Enriqueceu o nosso programa, essa culinária maravilhosa. Vai continuar sendo, que eu queria convidar todo mundo para vir experimentar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti